Vax, a próxima atleta a se apresentar, ela que é da Hungria. E nada mais, nada menos do que vice-campeã europeia, hein? Já tem duas medalhas de prata na etapa da Copa do Mundo da Croácia de ontem, e é a líder nas eliminatórias nesse aparelho. Aplausos Sofre a queda a ginasta da Hungria, perde um ponto na sua nota de execução. Aplausos Gravada a saída da Sofia Kovacs, olha, essa húngara, está todo mundo de olho nela, ela foi segundo lugar no campeonato europeu, vem medalhando aí em várias etapas de Copa do Mundo, mas na minha opinião, sei não, você não fiz conta aqui, mas eu acho que ela não tira a Thaís ali da cadeira do meio, não, hein? Ela teve uma queda, ela teve alguns desequilíbrios, a gente percebe nela que ela estava um pouco nervosa. Acho que a brasileira botou pressão na húngara, hein, Paulo? Acho que a Thaís fazendo uma boa série, a húngara já entrou um pouco estremecida. Ó, desequilibrou, não fez sequência acrobática de três elementos, como a ginástica do Brasil. Olha, e aí nesse momento ela entregou, né? Ela sofreu a queda, e aí a nota de execução já vai lá pra baixo. Esse foi o ponto alto da série da ginástica da Hungria, uma saída cravadíssima. Nesse momento ela ia emendar um exercício, mas ela desequilibrou, então já não consegue aumentar mais a dificuldade da série. De novo, a sequência acrobática com dois elementos apenas. Lembro que na trave, as pessoas que estão ligando três exercícios estão ganhando mais nota. E de novo aí também pra fechar bonito, né, a saída cravada da ginástica da Hungria. Aí ela, ela tá contente, vamos ver. A nota dela é 13.467, ela não passa a nota da Thaís. Aí, portanto, fica no terceiro lugar com 13.467. É, continua ali a nossa Thaís no centro.